Olá meus amigos, estamos começando mais um Papo de Fogão pelo Brasil. Muito obrigado a vocês aqui do Piauí, onde nós estamos em Teresina, com o Fabão, que é engenheiro. Tudo bem, meu querido? Bem-vindo aqui em nossa terra, bem-vindo ao Piauí. Sou engenheiro civil e a gente brinca aqui na cozinha agora aqui, né? Também está se divertindo. Ele montou o burguer do Fabão, que não é só burguer. Hoje ele vai fazer... Vocês dêem uma olhada aí. Já saiu aí nos programas passados, já saiu um hambúrguer que ele fez com cajuína. Pão de cajuína, o molho barbeiro com cachaça. Olha, gente, é bom... Estava mais ou menos, estava... Rapaz, vocês acompanham aí, vocês sabem que realmente, às vezes, eu como pouco e tal. Mas esta aqui não deu para o pessoal, não. A produção não teve para a produção. Não, 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 certo? E hoje ele vai preparar para a gente o... A gente vai fazer um cupim, cupim do Fabão aqui com tropeiro, com tropeirozinho de cuscuz, seja um novo com cuscuz, daquele jeito. Gente, vai acabar aquela desculpa, você falar, ah, eu não sei fazer cupim, meu cupim fica duro. Não fica, vai dar todas as dicas para você fazer um cupim que preste, tá certo? Vamos lá, vamos começar a moer? Primeiro passo, escolher uma carnezinha de qualidade. Cupim é uma carne que tem uma gordura um pouco mais entremeada, dá para vocês verem aqui, entendeu? Então, você escolheu uma carne bacana, uma carne... Carne cupim é uma carne que fica entre os ombros do animal, abaixo do pescoço. Carne de dianteiro, o pessoal costuma dizer que é carne de segunda, né, Fernando? Menosprezar um pouco. Então, cupim, eu vou mostrar para vocês aqui que não tem carne de segunda se o churrasqueiro foi de primeira. Exatamente, exatamente. E o cupim é muito saboroso, é uma carne extremamente saborosa, macia, se você souber fazer, porque senão fica uma pedra. A gente vai... A gente fica uma pedra, se você só pegar ela aqui do jeito que está aqui, como tem muita gente que só quer colocar no fogo, tirar na mesma hora. Então, ela é uma carne que demora um pouco, que carne da dianteira é uma carne que o animal, ele faz um pouco mais de esforço. Então, ela tende a ser uma carne que tu demora mais a quebrar o colágeno dela, né? Vamos embora. Agora, gente, lembrando o seguinte, abre a câmera do seu celular, está vendo aqui esse QR Code, vai ter toda a receita, tanto do feijão tropeiro, de como você preparar o cupim, temperar ele, todos os processos, quantidade, ingredientes e o modo de preparo. Vai estar tudo lá. Vamos lá? Então, vamos dar uma seladinha na carne primeiro. Colocou aqui no braseiro, ó. Escuta o chiadão aí, deixa ela... Escuta o cheiro, escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Então, a gente espera ela dar aquela reação de maillard, para poder ficar aquela crostinha bacana, e a gente não perder a suculência do cupim. Então, a gente vai fazer isso, é o primeiro passo, antes da gente fazer, é... da gente ir para enrolar ele e temperar. Também não gosto de colocar o sal já depois, já na hora de finalizar, justamente para ele não desidratar antes da hora. Como é uma carne que vai demorar seis horas, cinco, seis horas no fogo até quebrar o colágeno, se você errar a mão no sal, não tem como recuperar não. Vai ficar muito salgado. Vai ficar muito salgado. Então, vamos dar aquela viradinha aqui, ó. Gente, essa reação... Aí, ó, tá vendo como já deu uma reaçãozinha aqui de maillard aqui, ó, com a primeira marquinha. A vantagem da parrilha é essa, que você vai com o braseiro alto, você que controla a temperatura dela também, né? Vai colocando brasa na Firebox e puxa o tanto que você quiser. Então, aqui, agora que a gente vai poder tirar ele do braseiro, pegou essa reaçãozinha aqui, fez essa crostinha aqui, Fernando. Então, a gente vai para o segundo passo, que é temperar. Esse nome bonito aí que ele falou é aquela crostinha, certo? Que ele fica aqui, aquele tostadinho, né? Olha aí, ó, ó a marquinha. E a parrilha fica linda também, essa marca, né? Fica, fica. Bora para cima agora. Olha aí. Então... Olha, gente, essas marquinhas aqui, assim, ó, esse douradinho aqui que ele está falando, que é essa reação, esse negócio bonito que ele fala. É que o povo que cozinha gosta de falar umas coisas chiques, né? Enfeitar. Salteze, né? Me passa salteze, é o diabo da frigideira, é a mesma coisa. Vamos gratinar o... Cara, vamos dar uma temperada com um pouco de erva fina, vou colocar um pouco de tomilho, orégano, manjericão. Então, dá uma porção bem bacana, bem generosa, para poder a gente enrolar ele no papel salafane. No papel salafane. Para poder ele descansar, aí ele vai para a coxão lenta. Por enquanto, esse aqui, braseiro alto, fogo 3 segundos, deu a crosta, tira, temperou e a gente já vai para cima, já continuar aqui a brincadeira. Vamos lá, vamos botar aqui. Beleza? Vou querer agora a ajuda do Fernando aqui para a gente dar, sabe o quanto aí voltinha? No mínimo 8, também muita gente erra. Dá para tu fazer aqui também com alumínio, entendeu? Com papel alumínio. Certo. Então, deu uma. Segura aí. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito está bacana. Ó, se tu der só três voltas ou botar no alumínio só três voltas, a probabilidade de dar errado... É gigante. É gigante, porque se o papel ou... Ele vai ficar muito quente, ele vai ficar muito quente e vai ressecar. Não é isso? E se ele ressecar, se ele abrir um pouquinho e perder um pouco dessa gordura, a gordura é justamente o que vai dar esse cozimento, vai ajudar na coxão e ficar bacana nosso cupinho. Ficar daquele jeito. Um barbantezinho aqui, ó, culinário. Agora aqui é só... Agora aqui é só amarrar e pendurar. Vai voltar para o segundo andar, fogo nove segundos da churrasqueira. Colocou a mãozinha aqui, ó, três segundos aqui, ela mais perto, vai tirando até tu aguentar ela ficar aqui com a mão aqui seis, nove segundos, está ótimo. Está no ponto, né? Ou então, gente, você vai pegar na sua churrasqueira, coloca na parte mais alta, né? Se você for fazer no forno, bota o forno bem baixinho, o fogo bem baixinho do forno e aí deixa lá ele cozinhando, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos agora assistir a dica rápida, certo? Vamos ver os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. A dica rápida desse final de semana vai ser diretamente aqui de São Luís do Maranhão, com o chefe Wilson Bosch, do Bistrô da Chefe, não é isso? Sim, senhor. Vai preparar para a gente... Rapaz, aonde você chega aqui em São Luís tem esse prato. Que eles servem com o caranguejo. Quando você pede o caranguejo, vem com esse prato, que é o arroz de toicinho, né? É, o nosso arroz de toicinho, ele é praticamente o nosso coringa da nossa culinária. Ele vai... a gente serve ele com peixe frito, nossa pescada, pescada amarela frita, o arroz de toicinho. O nosso caranguejo, toque-toque, vai com arroz de toicinho. Temos o casquinho de caranguejo, que também é servido com arroz de toicinho. A torta de caranguejo, a nossa torta de mariscos, praticamente todos são acompanhados com arroz de toicinho. E agora vocês vão aprender aí a fazer a ciguaria aqui de São Luís. Vamos lá? Arrocha o novo. Nós aqui, nós já temos o torrismo já pronto, porque ele é algo que requer um pouco mais de tempo. A gente compra o torrinho, corta bem pequeno, aproveitando sempre a parte do couro, que é a parte onde fica mais crocante, temperamos com sal, pimenta-do-reino, colocamos numa panela bem quente, deixa fritar, até ele criar bastante óleo. O tempo dele de preparo, ele é um pouco complicado, depende de cada panela, de cada fogo. Do fogo que a pessoa tem em casa. Mas o óleo dele a gente nunca deve tirar, deixa ele fritar naquela quantidade de óleo, que ele vai criar uma quantidade bem grande de óleo, é importante para a crocância dele. Vamos lá? Vamos tocar? De início, a gente vai utilizar um pouco de azeite, um pouco de pasta de alho. Gente, a pasta de alho vocês têm que tomar muito cuidado para ela não queimar, tá? Porque ela queima muito rápido e o alho queimado é péssimo, porque ele vai dar um amargor no prato. Utilizo um pouco de açafrão, que é o que dá a cor, a coloração dela bem amarelinha. Faz quanto tempo você está no restaurante lá? Estou com três anos. E está na gastronomia há quantos anos? Há treze. Treze, coisa boa. Aí fritou, não pode, como o senhor acabou de falar, nós não podemos nunca deixar o alho queimar, porque ele vai deixar o sabor do prato amargo. Deixou fritar um pouco. Coloca o toicinho. Coloca o toicinho para dar uma secadinha mais, pegar aquela cor do açafrão e já nós já podemos acrescentar o arroz. O arroz já pré-cozido, porque se for fazer com o arroz para cozinhar, você não vai conseguir atingir a crocância, porque a partir do momento que ele cozinhar, ele perde a crocância. E só isso. E agora só? Só vou finalizar com um pouco de cebolinha. Como o nosso toicinho já é feito com sal, eu não recomendo que seja utilizado o sal no preparo do arroz. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você pegar aquele óleo que sobrou da fritura que você fez o toicinho e colocar aqui para poder... Ele realça ainda mais o sabor do torresmo. Então você pode trocar o óleo, o azeite, pelo aquele óleo que sobrou. E esse óleo que sobra dele... Não jogue fora não, pelo amor de Deus, não é não? Não, jamais. Você pode fazer com ele feijão, vai dar um sabor diferente. Muito. Você pode utilizar para fritar carne. Tudo você vai poder utilizar ele. Vamos lá? Vamos montar o prato? Vamos sim. E agora chegamos na melhor parte. Vamos provar aqui essa iguaria aqui do Maranhão, que em todo canto que você vai tem esse prato. Olha, e eu vou comer assim, ó. Com a colher. Isso aqui não é de Deus, não. Meu amigo. Isso aqui você não precisa ter mistura nenhuma. Só ele em si já é uma refeição. Você come ele assim. Eu comeria ele assim, purinho, sem absolutamente mais nada. Muito saboroso, muito. O arroz, ele pega todo o sabor do toicinho. Fica muito gostoso. Valeu, meu querido. Muito obrigado, viu? Estamos de volta com o Papo de Fogão pelo Brasil. Hoje aqui em Teresina, no Piauí, com Fabão. Ele é engenheiro, certo? E montou aqui a burrinha do Fabão, que ele, olha, chega, eu me lembrei do burrinha, eu lembrei do burrinha, a boca encheu d'água, né? Mas ele também não tem só burrinha, não. Ele tá fazendo aqui pra gente um cupim, ele já temperou. Primeiro ele selou o cupim, temperou com ervas finas, já tá lá, olha, aqui na parrilheira. Lá na parte de cima, vai deixar lá, vai esquecer, seis horas de fogo, né? Cinco, seis horinhas de fogo, até você triscar nele ali, sentir o que tá molinho, quebrou o colar. E ele vai fazer agora pra gente um tropeiro, né? Vamos lá, vamos começar lá a fazer? Cara do que, olha, vamos lá, vamos com o tropeiro agora. Vamos. Não se preocupe aqui não, que vai estar a dica, todas as receitas vai estar lá também no QR Code. Receita também, olha, você abre a... Abre a câmera do seu celular. No Instagram também vai estar nas redes sociais. Tá aqui, o QR Code vai cair exatamente na receita, tá? Precisamos que vocês sigam a gente. Nós temos mais de um milhão e cem mil pessoas assistindo o programa todos os finais de semana, certo? Precisamos que vocês vão lá agora, pare aí agora, pega o seu celular, entra lá, papo de fogão e pá, é uma marcazinha redondinha assim, a marca da gente, vocês vão logo ver essa daqui, ó. Vocês vão identificar logo e passa a seguir a gente, gente. Precisamos da ajuda de vocês pra crescer, porque... Nordeste todo aí de audiência, vamos lá no Instagram também pra chegar no Brasil todo. Ajudar, ajudar a gente, porque a gente também fatura com o Instagram, né? É, com certeza. Depois segue lá no... Entra lá, se inscreve no canal da gente do YouTube. Vamos pra lá, meu filho? Vamos pra lá. Vamos pra Brasa agora. Vamos pra Brasa. Vou começar aqui já aqui com... Aí você vai colocar o quê? Baconzinho aqui pra dar aquela... Gente, aqui o papo de fogão é raiz, né? Porque aqui, ó, começou a chover e aqui não tem jeito, né? A gente não tem como trazer a parrilha pra dentro da casa. Então vai embaixo de chuva mesmo, né? Não, tá bom. Vamos embora. Tava reclamando que tava calor, né? Não é isso? Aqui no Piauí é assim. Um alhozinho aqui também pra dar aquela refogada. Gente, lembrando que essa receita abre a câmera do seu celular. Tá vendo aqui esse QR Code? Tem tudo lá, bem direitinho pra vocês, tá certo? No disco de arado, o discozão do trator aqui. Esse disco aqui é... Ô papai. É respeitado. Tem história esse disco aqui, viu? É, né? Tem. Vamos lá, como é que é a história dele? Cara, esse aqui já veio, sabe pra mim, sabe de onde? Urussuí. Onde é que é isso, amigo? É o sul aqui do Piauí da gente aqui. Então a gente tem uma história lá de agro lá, muito massa aqui, de fogo de chão, de churrasco. Entendi. Então lá tem muita gente do sul, muito gaúcho lá também aqui no Piauí, trabalhando lá com soja lá. Entendi. Entendeu? E eu ganhei de presente esse aqui, de um amigo engenheiro também. Fabão, eu quero que aí você conte um pouquinho que você falou ali nos bastidores, que você sempre gostou de churrasco aqui onde é, aqui é a casa dos seus pais, não é isso? Aqui é a dos meus pais, essa aqui onde a gente tá, é o quintal onde eu cresci, onde eu brincava, aí a gente comprou o terreno do lado, aumentou o quintal, aí eu construí minha casa, aí o papai depois disse assim, não, vamos tirar o muro, vamos abrir uma porta, aí tirou o muro e aqui todo mundo corre. São três terrenos aqui, é 30 por 30, dá 900 metros quadrados. Então dá pra os meninos brincarem um bocado aqui. Coisa boa. E você falou que vocês faziam muito churrasco aqui, não é isso? Então a gente fazia muito churrasco, minha família é muito grande, são exatamente 11 irmãos da minha mãe e 9 do meu pai, dos 11 irmãos, 9 moram aqui no Diceu, que é o bairro mais populoso que a gente tem aqui em Teresina, tem 200 mil habitantes só aqui no Diceu. Poxa, é gente, viu? A gente sempre gostou de fazer churrasco, né? Aí na brincadeira do churrasco aqui, o que que aconteceu? Minha irmã teve um câncer, teve um tumor de 3,5 centímetros do tamanho do limão na cabeça e teve que fazer uma cirurgia e começar a químio e a médica, o médico dela, doutor Danilo, mandou um abraço pra ele também, doutor Danilo orientou, não podia comer churrasco normal mais por conta daquela fumaça, do carvão, tem aqueles primeiros hidrocarbonetos, tem uns hidrocarbonetos que são cancerígenos, né? A chuva engrossou, a chuva engrossou, engrossando. O Fernando trouxe chuva aqui pro Piauí. E eu não posso aclamar não, meu irmão, porque aqui a gente quase não vê. Não vê chuva, vamos fazer o seguinte, vamos os nossos comerciais esperar a chuva parar um pouquinho, dar uma acalmada, daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Estamos de volta com Papo de Fogão pelo Brasil, hoje aqui levando uma chuva em Teresina, né? Programa um pouquinho diferente, a gente até parou de gravar, mas quando parou a chuva que a gente começou a gravar, voltou a chover. Tudo combinado com São Pedro aqui, viu? Vai com chuva, vai com tudo mesmo. Aqui é um programa raiz, não é não? Tudo combinado com São Pedro. Churrasco aqui, o importante é o fogo não parar. Feijãozinho aqui agora, feijão novo. Ele tá terminando aqui, gente, de fazer o feijão tropeiro, certo? Esse feijão, qual que é? O feijão verde, o feijão de corda? Esse aqui é o feijãozinho verde. Verde. Feijão verde. Aqui tem muito baje roxo aqui no... Baje roxo, que chama, né? Aqui no Piauí a gente planta muito feijão também. Entendi. E estamos numa época boa, agradecendo por uma chuva dessa aqui, que é sinal que a gente vai ter muito feijão e muito milho. Coisa boa, coisa boa. E milho aqui, falando em milho. Cuscuizinho aqui, não vamos botar farinha no nosso tropeiro. O nosso tropeiro vai com... Com cuscuiz. Vai ficar daquele jeito. Esse aqui é o segredo do Piauí. Gente, vocês podem estar achando que eu tô achando ruim, tá levando essa chuva. Tô não, eu tô achando é bom, porque realmente tá refrescando. Porque a gente aqui, no pé da churrasqueira, e o sol que tava aqui, o rapaz tava moendo o negócio. 43 graus. É, no juízo... Na sombra. É, é, é pesado o negócio. Tropeirozinho tá pronto. Agora a gente vai fazer, montar o prato aqui, rasgar o cupim pra ver se ele já tá já no ponto. Entendi. E poder servir, já. Vamos embora, você serve aonde? Vamos servir agora e colocar aqui na, na, na tábua. Amigo, você tava falando, lá no, no segundo bloco, você tava falando sobre a, a sua irmã. 27 anos, minha irmã, e ela teve um tumor no, na, na cabeça, e teve que fazer uma cirurgia, e teve que fazer químio e rádio. Entendi. E pra quem não conhece, é assim, você passa sete dias bem, sete dias mais ou menos, sete dias arriado mesmo, aí dá vinte e um dia, tem que fazer de novo, Fernando. É pesado. E ela não podia comer churrasco, e a gente descobriu que parrilha, tu podia, porque tu puxava uma brasazinha incandescente, sem aquela fumaça. Aí conheci a primeira parrilha, conheci a segunda, comecei a ir pra festival. Hoje, graças a Deus, ela casou já, comprou a casinha dela, tá formada, tá grávida. E come churrasco. Meu sobrinho, e comendo churrasco aqui, com cabelão. Coisa boa, graças a Deus. Deus deu esse presente aqui pra gente aqui também, né? Então tem uma história da gente fazer o cupim, o burro e do fabão. O cupim já tá pronto? Esse aqui tá, deixa eu ver, no grau, no grau já. Pode levar? Vamos fazer o teste, vamos levar a criança. Vou botar aqui nessa tábua, tá? Show. Vamos lá? Rapaz, eu já gravei, faz onze anos que nós temos o programa. Mas essa foi a primeira vez que eu gravei na chuva. Embaixo de chuva. Levando chuva. Tudo tem uma primeira vez, tá vendo? Ô, resenha boa. Bora ver aqui se ele tá no grau mesmo. Aqui tá mais ou menos assim. Vai dar um pé d'água danado, aí dali a pouco para e abre aquele sol pra atorar, né? Não é não? Sol de rachar. É. Ixi, olha. Boa, senti o cheiro. Uhum. Tá com aquela crostinha daquele jeito. É isso daqui, gente, aquela coisa, né? A mágica da televisão. O bicho já tá pronto. Uhum. Vamos lá, meu querido. Bora ver se ele tá pronto mesmo, se prestou. Bora. Vamos comer ele sabe com o quê? Uhum. Um abóborazinho aqui, ó. Quem gosta de uma abóbora? Hum, meu. Aquele nosso cremezinho branco do hambúrguer. Aquele cremezinho de queijo. Queijo. Um queijozinho. Mozzarella. Pra dar aquela liga. Dá uma gratinadinha. Sabe o segredo do cupim a faca, né? É. Não tiver uma faca bem amolada, ó. Você não consegue fazer isso aqui, ó, nele, ó. Aqui, ó, Fernando. Aqui, ó. O apoio aqui, ó. Não tente fazer em casa, não. Sem a ajuda do profissional. Au. Aqui é cupim, viu? Não é macarrão, não. Salzinho de parrida com pimenta do reino. Vai, manda brasa agora. Eu vou ser mal educado. Eu. Eu vou pegar aqui contigo também. Vamos brindar o cupim, rapensou? Meu amigo. Tchintin. Pelo amor de Deus. Até a banguela come. Vou provar isso. Trompeirinho. No grau. Chamou na pressão. É, papai. É porque... Tem dias que o programa... Tem locais que o programa passa sete horas da manhã. Oito horas da manhã, como é aqui no Piauí. Né? Não dá pra gente falar. Porque senão ia ficar um piiii. Muito grande. Bora, meu querido. Chega esse show pra cá. Opa. O show de vídeo tá pior que ele acostumou também. Lembrando aqui, viu? São cinco e meia da tarde. Viu? Vocês que estão assistindo aí sete horas da manhã, oito horas da manhã, não vai pensar que são dois... Não, não. São dois papudinhos que estão aqui. A gente tá no fogo aqui faz horas também. Viu? São cinco e meia da tarde. Por isso que a gente tá tomando chupim. Que nós não estamos dirigindo, não é isso? Se beber... Não dirija. Se for beber também, pode me chamar que eu toco. A gente tá junto também. Pode chamar o Fabão. E menor de 18 anos, nada de bebida. Show. Amigo, incrível, fantástico, delicioso, de verdade. Tanto o feijão tropeiro, quanto o cupim. O cupim, eu nem digo, meu amigo, que o cupim não tá bom não. Tá atorado e bom. A casa é sua, meu irmão, aqui. A felicidade tá recebendo você. Tá recebendo aqui... Muito obrigado. No Nordeste inteiro, praticamente, aqui no meu quintal, no quintal do Fabão, a casa de vocês. Muito obrigado, vocês vindo pra cá. Ah, a gente vai encerrar o programa aqui. Daqui a pouco, eu quero que vocês conheçam Teresina, tá certo? Amigo, muito obrigado. Valeu mesmo. Conheçam Teresina agora e semana que vem tem mais Papo de Fogão. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.